Every single day, I'm gonna make something great, that's my way. Every single day, I'm gonna make something great, that's my, that's my way. Oi vocês, tudo bom com vocês, gente? Gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, porque o celular tá um pouquinho longe de mim agora, mas tô começando aqui o vídeo com esse lindo trabalho. Não gravei vlog desse modelo pra vocês, porque justamente eu queria trazer ele pra mostrar como eu aplico a pérola. Em alguns vídeos atrás, eu perguntei pra vocês como vocês gostavam de aplicar pérola nos trabalhos. Várias pessoas me falaram que usam a mesma técnica que eu, e algumas me falaram que não conheciam a técnica que eu uso. Então, hoje eu vim mostrar pra vocês o jeito que eu faço pra aplicar pérola, quando é flor, quando é square, assim, tá bom? Então, vamos lá aprender mais essa dica. Vamos lá. Você vai precisar, deixa eu pegar aqui, da agulha de crochê que você usa. Eu uso essa, eu uso essa da Círculo, ela é número 3,5, tá? Uma tesoura, gente, não olhem minha unha. E pérolas, ó. Eu uso esses negocinhos de festa de aniversário, eu comprei um saquinho, aí eu uso pra colocar tempero, aquele tempero que você vende saquinho, vocês compram no mercado, sabe? Tipo, pimenta do reino, orégano, e os que sobraram eu usei pra colocar pérola lá no meu ateliê. Eu achei que ficou uma gracinha. E, gente, vocês vão precisar de um pedaço de fio. Eu vou cortar aqui o meu, ó. Eu sempre corto a pontinha pra ele ficar mais juntinho, pra poder passar dentro da pérola. E um tamanho que eu sei que eu vou conseguir amarrar do outro lado, tá? Eu vou fazer assim, esse tamanho. Aí, o que eu faço? Eu pego a minha pérola, deixa eu pegar uma pérola aqui. Ó. Às vezes, gente, ela vem com o buraquinho meio fechado, tá? Aí, vocês usam aquela agulha de tapeceiro pra deixar o buraquinho mais aberto, tá? Ó, pega o fio e dá uma enrolada nele pra ele conseguir passar por dentro da pérola. Tipo assim, pra dar uma afinada nele, tá? Se vocês quiserem dividir o fio no meio também, não tem importância, tá? Ele segura da mesma forma. Aí, eu pego o fio e passo dentro da minha pérola. Ele vai dar um pouquinho de trabalho, aí você vem rodando ele, ó, saiu aqui do outro lado. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas eu tô tentando mostrar. Aí, gente, ele vai ficar assim, ó, com a pérola no meio do fio. O que que a gente vai fazer aqui no nosso trabalho? Vou posicionar aqui a minha pérola bem no meiozinho da onde eu quero que ela fique, tá? Eu pego aqui minha agulha, coloco aqui por baixo do meu trabalho. Como eu tô fazendo um square aqui, eu coloco entre um bloquinho de três pontos e outros, tá? Pego e puxo o fio pra trás. Fiz isso, eu venho no outro lado, no bloquinho, no espacinho contrário, e puxo pra trás. Aí, aqui, gente, você vira o trabalho, tá vendo que ficou dois fios aqui, um de cada lado? Eu venho e dou um nó bem apertado. Cuidado pra, nessa hora, não arrebentar o fio. Caso a sua pérola tenha um buraquinho menor e você precisou repartir o fio no meio, cuidado pra não arrebentar nessa hora de puxar, tá? Aí, eu dei um nó bem apertado e dou mais outro. Eu vou fazer três nozinhos bem forte aqui atrás. E eu já posso cortar o meu fio. Aí, aqui atrás, gente, se vocês não confiar muito nesse nozinho, pega... pode ser cola quente mesmo, bem quente, e coloca um pinguinho em cima do nozinho, que aí não solta por nada, tá? Vai ficar assim, a frente, ó. A pérola fica bem firme, ela não fica solta aqui, ó. Ela fica bem firme mesmo. E fica super seguro. Caso vocês não confiem, vocês podem dar um pinguinho de cola na emenda atrás. Agora, gente, eu vou pegar o celular na mão, que eu quero mostrar alguns detalhes desse trabalho, tá? E como eu não gravei vlog pra vocês, eu quero mostrar pra vocês detalhado, porque eu achei que ele ficou maravilhoso, tá bom? Olha que coisa mais maravilhosa esse tapete. Ele ficou muito lindo. Eu fiz ele através de uma foto que eu encontrei no Google, e a minha cliente pediu modelos retangulares. Como eu quase não tinha modelo retangular, eu pesquisei e mandei foto pra ela. E ela adorou. Aí ela falou, ai, faz um igual esse. Eu falei, olha, igual, igual, não vai sair, porque como eu nunca fiz desse modelo, eu não posso te garantir que saia igual. Mas ele ficou bem parecido com o da foto, gente, e tá maravilhoso. Eu usei aqui o bege e o vermelho. E ficou muito lindo. Esse vermelho aqui é da Cadori, tá? Ele é um vermelho bem vivo. Na câmera ele não tá aparecendo tão vivo, mas ele é um vermelho lindo. E deixa eu mostrar aqui atrás, ó. A emenda da pérola aqui, ó. Gente, não olha a minha unha. Ele fica quase imperceptível aqui, a emendinha da pérola. Depois vocês podem dar um pinguinho de cola quente. Eu confesso pra vocês que eu fiz esse negócio da cola quente uma vez, pra firmar. Mas nunca mais fiz, porque minhas pérolas ficam muito firmes. Eu tenho um trabalho aqui com pérola que eu lavo toda semana e não cai, não desmancha. Fica muito firme. Deixa eu virar aqui. Olha, gente. Eu fiz também, do mesmo modelinho, a tampa do vaso. Aqui atrás tem a redinha. Eu fiz essa redinha aqui um pouquinho menor, pra minha cliente conseguir encaixar melhor na tampa dela. Porque ela falou que a tampa dela é um pouco maior do que as comuns. Então, eu fiz uma carreira a mais do que eu geralmente faço na tampa. E fiz essa redinha aqui. Eu comecei com nove correntinhas na primeira. Oito, sete, seis, cinco, quatro. E parei na terceira. Geralmente, eu faço até não ter nenhuma correntinha. Nessa daqui eu parei na terceira. Fiz aqui o lacinho. Coloquei pérola no lacinho também, gente. Aqui no lacinho, eu usei essa pérola menor. Aí, eu diminui bem a pontinha do fio. Até dei uma molhadinha na ponta. Pra conseguir passar por dentro desse. E fiz um nozinho lá na pontinha, ó. E cortei. Pra poder colocar aqui na correntinha as pérolas. Deixa eu tirar. E, gente, ó. Essa luz aqui é a do ring light que tá iluminando aqui minha peça. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha, meu armário tá tanto bagunçado lá atrás. Misericórdia, gente. Pra quem se pergunta como que eu gravo. Eu uso essa luz aqui, ó. Deixa eu erguer ela, ó. Aí, ela fica com um metro e pouco de altura. Aí, eu consigo iluminar o rosto. E eu consigo diminuir ela também. Então, gente. Esse foi meu trabalho de hoje. Com dica de como colocar pérola. E eu fiquei muito encantada. Olha quem tá ali sentadinho. Né, filho? Oi? Tá numa preguiça? Então, é isso, gente. Eu não sei se vocês repararam, mas o canal tá postando vídeo quase que diariamente. Saiu um vídeo segunda-feira, um vídeo ontem, que foi terça. Não. Minto. Saiu um vídeo terça e saiu um vídeo hoje. E, provavelmente, amanhã eu vou liberar esse daqui pra vocês. Então, vou tentar postar com mais frequência, tipo, diariamente mesmo aqui no canal. Ou, pelo menos, de segunda a sexta, tá? Se eu não conseguir, vocês me perdoem. Mas, eu tô tentando. Então, foi esse o vídeo de hoje. Bem rapidinho. Só pra explicar pra vocês a pérola e mostrar esse trabalho. Ah, deixa eu mostrar o detalhezinho aqui do bico. Olha que gracinha, gente. Muito simplesinho de fazer e ficou lindo, gente. Eu fiz essas duas peças em uma tarde, tá? E, tipo assim, eu não fiz a tarde inteira, não. Eu comecei a fazer, era um meio-dia. Não. Minto. Comecei a fazer, era mais ou menos uma hora da tarde. Que foi depois do meu almoço. E, deu umas quatro horas. Eu saí. Depois que eu voltei, eu peguei, era umas seis horas da tarde. E, finalizei os dois. Lá pra umas oito, tá? Eu parei de trabalhar, era umas oito horas. Muito rápido. Muito gostoso de fazer esse modelinho, tá bom? Então, é isso, gente. Vou deixar o Instagram passando aqui na tela. Vou tirar umas fotos bem bonitas pra postar lá. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa o joinha. Compartilha o vídeo pras amigas que ainda não... Não encontrou uma técnica boa pra aplicar pérola. E é isso. Muito obrigada por assistir até o final. E... Tchau! Fui!